. 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 E preservar. Pintadeiros do Amapá Elite. Olha o panorama da armada. Olha aquele Curupira. Essa pegada é especial. Vai para o meu grande amigo. Que não está na armada hoje. Famosinho. Valeu por ter me cedido essa pintadita aqui. Vai ser uma máquina aqui no Amapá. Essa é a segunda que ela me entrega. Mas hoje eu consegui filmar. Valeu rapaziada. A minha felicidade é você desenvolver meu rosto não. Valeu Pelé.